Música Governo Sobuquiosque Rua, oficina IDEA e a área TBC Halilara Equipa conjunta, NAB, liderado, Rússia, secretaria do Estado, assunto toponímia na organização urbana Há muito coautor do local Suculane Oriental, segundo a Né, Sobuquiosque Rua, oficina IDEA e a área TBC Halilara Tambari e espaço público Há fãs Sobu, negociantes se lamenta o ação refere Tama durante a Né, Sira Sidaoque, tem carta de notificação que se governo Atubele preparando o dia mamu com o fato de refere Cooperam, cooperam, mas carta de notificação estou agora nem a minha em cima botida E a minha fato ainda nem E nem respeito a minha Sibsuku e nem respeito a minha semferleia Se tira-lhe, a minha atleta de porto de noção E aí, a minha atleta de porto de, amém Amém pronto pra acontecer E aí, a minha bagulher Que é, a minha atleta Teus, tá lvo que eu tenho Então quando eu faite um fãdico A minha atleta, a minha atleta, é pronto Eu, eu, zuvê Procua, pode ter com um alhar Tão eu Sibisulani Eu, até na hora mas agora a conservação de uma cidade. A gente não vai ter uma lei, mano. A gente não vai ter uma lei. A Tamba Lamentação, né? Secretário do Estado, assunto toponímia na organização urbana, explica antes, né? Parte do governo do serviço, muito com a altura do local e em suco, lá na oriental. Antes, né? Foi um aviso para negociantes, né? A gente não vai ter uma lei que se refere. A gente não vai ter uma lei que se refere. A gente não vai ter uma lei que se refere. A gente não vai ter uma lei que se refere. Desde a semana, a gente não vai ter uma lei que se refere. A gestão do mercado, nós vamos ter uma lei. O comandante da Infetonia, nós vamos ter uma lei. A gente não vai ter uma lei que se refere. A gente não vai ter uma lei que se refere. A gente não vai ter uma lei que se refere. A gente não vai ter uma lei que se refere. O espaço público, lá é a fonte de notificação, né? Valeta, lete, trotoar, lete. Estrada, nina, servetura, urbana, e tal é a fonte de notificação. A gente não vai ter uma lei que se refere. A gente não vai ter uma lei que se refere. A gente não vai ter uma lei que se refere. Antes queira só dar o protocolo que é dar ao público. Para ir visitar o Malíu, não é que se vai para a placa nobre. Para ir para o Malíu, não é que vai vir a IPC para o Malíu. Então, isso precisa de uma condição. Condição de dia a dia para ir para ir para o Brasil. Nós vamos ir para o Brasil, mas nós não vamos fazer isso. E a lei, 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 a lei. O governo do Brasil, a lei, 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 a lei. O documento submete o nome para ministro de obras públicas ou de belê-reta de indenização. Abraão Ameral, Marito da Costa, ZGMN.